Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos de maneira abundante, que haja saúde, que haja paz, a proteção divina. É certo que alguém está intercedendo por você, você não está sozinho. Talvez você diga, mas ninguém me conhece, conhece, Deus te conhece, e ele é tão extraordinário, é tão misericordioso, compassivo, maravilhoso, que ele próprio coloca alguém para interceder por você, por mim, por todos nós. Romanos capítulo 8, versículo 29, você vai acompanhar conosco essa palavra, essa leitura. Enquanto isso, liga para cá e participe também através das redes sociais, pedindo oração, enfim, apoiando a obra, intercedendo, semeando na obra. Essa é uma fase em que nós precisamos muito que você participe. Satanás, ele tem os servos dele, os soldados dele, e esses trabalham para acabar com a igreja, com a obra de Deus na televisão, na internet. Nós temos uma equipe gigantesca que trabalha conosco fazendo essa obra, bispos, pastores e pastoras, missionárias, obreiros, funcionários, enfim. E nós precisamos muito da sua participação. Temos milhares de templos alugados. Nós temos a manutenção de cidades, verdadeiras cidades, templos gigantescos, como no Brás, Santo Amaro e outros. Então, é muito importante que você participe conosco, que você semeie na obra. E esse é o momento. A palavra diz, os que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. Se esse é o momento de lágrimas, é o momento de semear. E a resposta virá, tá bom? É muito importante. As contas aí da igreja, do ministério, né? Conta de Valdemir, de Francileia. E você aí semeia a sua semente e colhe os seus frutos. Leia comigo, por favor. Romanos, é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim, A intercessão do Espírito. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, né? Intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. O que que é interceder? Interceder é usar a influência. É usar a amizade, o conhecimento. Tá? Interceder é falar junto a alguém a meu favor. Existe alguém mais influente diante de Deus do que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e o Senhor Jesus, o Filho? Se você observa, logo no começo, assim, também o Espírito, Espírito com E maiúsculo. Quando, quando é com E maiúsculo, com letra maiúscula, trata-se do Espírito Santo. Quando se refere ao Espírito do homem, o Espírito do mal é menúsculo. Então, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, quer dizer, a confirmação de que ele não está sozinho nessa intercessão. Primeiro diz também, também quer dizer que já tinha outro intercedendo, né? E semelhantemente, igual, da mesma forma que o outro intercede. Quem é esse outro? É Jesus Cristo. Então, veja como Deus quer a sua vitória, a minha vitória. Veja como Deus quer que venhamos sobressair, que venhamos dar a volta por cima, superar as dificuldades, vencer o mal. Também o Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós, sobremaneira, congemidos, inexprimíveis. Inexprimível é aquilo que você não pode, é aquilo que você não consegue exprimir por palavras. Você não consegue expressar, não consegue exprimir por palavras, então, é inexprimível. Isso significa que a intercessão de Deus por nós, quer dizer, do Espírito Santo e do Filho de Deus, acontecem com o consentimento do Pai. Você acha que Deus nega algum pedido a Jesus, o Filho, e ao Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor? Agora, por que Deus faria isso? Porque Deus quer muito a nossa felicidade, o nosso sucesso, a nossa conquista. Deus quer que eu e você sejamos um espelho, uma referência. Deus quer que sejamos testemunhas dEle aqui na Terra, representantes dEle. Mais na frente, você vai ver que o que Ele quer para nós é o mesmo que Ele quer para o Filho dEle, Jesus Cristo, que Ele quis e o exaltou. Ele quer que sejamos irmãos de Jesus e que Jesus seja o nosso primogênito, o Filho mais velho do Pai, ou seja, e que eu e você tenhamos a mesma qualidade dEle, é, a mesma unção dEle. Então, Deus não quer que você se acabe na doença, na fome, nos vícios, na imundícia, não. Na depressão, escravizado por Satanás, pelas drogas, pela prostituição, criminalidade. Deus quer te resgatar, te tirar dessa situação, dessa prostração, dessa humilhação. E, por isso, Ele coloca quem? Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo para intercederem por nós. Aí, continuando, diz assim, Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Quer dizer, o Espírito Santo, Ele intercede por nós, como advogado, não que Ele esteja batendo de frente com o Pai, mas é segundo a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, você não percebe? Deus quer tanto que sejamos ouvidos, atendidos, nas nossas orações, nas nossas petições, que é segundo a vontade de Deus. Quer dizer, quando o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, diante de Deus, não é para convencer Deus, para mudar o pensamento de Deus, o querer de Deus, não. Porque Ele faz isso, ou eles fazem isso, que é o Espírito Santo e o Filho, Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Deus quer isso. Deus é quem os colocou para interceder por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, mesmo uma coisa adversa, mesmo uma situação que nos causa transtorno, tristeza, frustração, decepção, mesmo uma situação muito desagradável, uma perda. Tem gente me ouvindo agora, tem empresários, tem comerciantes, tem operários, tem aposentados, tem famílias inteiras desempregadas, tem pessoas que estão realmente num estreito danado, num aperto, numa situação de angústia, de aflição. e talvez nem entenda, né? Será que isso tem saída? Tem sim. Tem. E a palavra diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você priorizar a sua relação com Deus, a sua amizade, a sua aliança, estreitar o laço, né? Se você não abrir mão dessa comunhão com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, então você vai ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Porque a palavra de Deus afirma que todas as coisas, mesmo as coisas mais diversas, mais, uma perdão, mais adversas, mais nocivas, as mais nocivas, os acontecimentos, os obstáculos, né? As perdas que sofremos às vezes, cooperam para o bem, nosso bem, se não abrirmos mão deste amor, desta comunhão, tá? Então, as adversidades, não podem nos afastar de Deus, nos separar de Deus. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, tá? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Por isso você está ouvindo essa palavra agora. O versículo 29 diz assim, Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha que coisa linda aquilo que eu estava dizendo, ó. A fim de que... Olha só. Deixa eu repetir o 29, né? Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, Deus, ele... Ele realmente quer que tenhamos essa bênção, né? Que sejamos abençoados, vitoriosos, vencedores. Porque você percebe que ele intercede mesmo. Ele coloca alguém para interceder. Eu e você fomos chamados segundo o propósito de Deus. Esse predestinar não quer dizer destino traçado, não. Porque Deus, ele escolheu, ele chamou, né? Mas tem gente que não quer, que rejeita. Tem gente que não entende o chamado, a oportunidade de Deus. E no versículo 31, diz assim, as provas e a certeza do amor de Deus. que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tudo que nós falamos até agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Talvez você esteja aí bem... bem aflito mesmo, bem preocupada, preocupada, até achando que a sua oração já não... não é mais ouvida, né? E aí é uma pergunta da parte do Senhor, na palavra dele. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, qual é o ser que poderia anular o poder de Deus, o agir de Deus? Qual é o problema? Qual é a doença? Qual é o problema financeiro, espiritual? existe algum demônio? Existe algum homem? Alguém, algum ser no universo capaz de anular o poder de Deus, a mão de Deus, impedir o agir de Deus? Não, claro que não. Versículo 32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou de graça, né? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa, não é? Não há adversário para Deus, não. não há impossíveis para Deus. Por que que a humanidade sofre tanto, apóstolo? Por que que os homens têm tantos problemas? Porque não conhecem a vontade de Deus, a palavra de Deus, não se esforçam para conhecer. Não, porque não dão crédito a Deus, não dão importância, não dão valor. Agora mesmo, todos os veículos de comunicação que nunca abriram espaço, qual desses grandes veículos abriu espaço até hoje para a palavra de Deus, para glorificar a Deus, exaltar o seu nome, para fazer a humanidade falar em Deus, ouvir acerca dele. e aí vejam o que eles estão fazendo, eles ficam exaltando uma seta maligna, satânica, dia e noite só se fala neste maldito vírus, e ninguém fala em Deus, ou quase ninguém, e quando fala é motivo de zombaria, é, então, o que que você queria? E a humanidade, as pessoas aprenderam a confiar em homens, eu vou ler um versículo aqui em Provérbios 29, você quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 29, versículo 26, diz assim, muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem, a justiça vem do Senhor, provérbios 29, 26, muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem, a justiça vem do Senhor, sabe o que significa isso? Que as pessoas estão atrás de alguém que descubra a cura desta epidemia, um homem, é, é o chamado confiar em homem, ah, mas alguém vai descobrir, quando alguém descobrir é porque Deus deu, que tal você ajoelhar e buscar em Deus a sua proteção ou a sua cura, a sua libertação, que tal você clamar pela fé e confiar nele, esperar dele, olha só, muitos buscam o favor daquele que governa, as pessoas ficam esperando um salvador da pátria, é, e aí você vê aí o que está acontecendo, você vê aí o que tem acontecido com alguns governantes aí, governadores, que estão de olho no planalto, estão de olho nas próximas eleições aí, no poder, aí ficam violando a Constituição, batendo de frente, tirando o direito das pessoas, como se fossem ditadores, tiranos, é, como se fossem ditadores, e achando que tem poder sobre a vida dos outros, e aí dá o que dá, muita gente desempregada, milhões de pessoas, depois a culpa não vai ficar no sujeito, não, o Supremo deu agora a independência, a autonomia para os municípios e estados decidirem, aí um estado vai e decide que ninguém vai trabalhar, vai ficar em casa, quando vier a miséria, aí esse mesmo que decidiu esse estado, esse chefe, esse governador vai botar a culpa no governo federal, ah, porque o Brasil está assim, está assim por quê? Porque não é um que governa lá, não, pelo contrário, ninguém atende o que ele fala, é, é coisa individual, o Supremo deu autonomia aos estados e municípios, e quando vier a miséria, o município vai arcar com as responsabilidades, o governador vai arcar com as responsabilidades, ou vai transferir a culpa para o governo federal, é melhor você prestar atenção, então, o que se deve fazer, pode confiar neles ou naqueles e ninguém deles, confiar em Deus, porque muitos buscam o favor daqueles que governam, olha lá, provérbio 29, 26, mas a justiça do homem vem de quem? Vem do Senhor, vem de Deus, a justiça do homem vem de Deus, é em Deus que temos que confiar, é no poder de Deus, é na palavra de Deus, é na promessa de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar, eu queria que você me ajudasse, ajudasse essa obra, esse ministério, intercedesse, tá? Eu estou esperando você semear sua semente, presta atenção, é muito importante, seja, que valor for de mil, de mil, de quinhentos, de duzentos, de cem, de cinquenta reais, faça isso, e devolva fielmente o seu dízimo ao Senhor, Pai querido e amado, em nome de Jesus nós te glorificamos, Pai, abençoa poderosamente o teu povo, abra as janelas do céu sobre eles, e derrama bênçãos sem medidas, meu Pai faz maravilha, Senhor, consagra também essa água e quem beber dela receba cura, receba vida, restauração, abençoe todo o teu povo no Brasil, na África, Angola, Boçambique, Santo Meio e Príncipe, África do Sul, Filipinas, Sandy, Oblesse, Oluor, Magado, do Filipina, Saudáfrica, Nidíria, em Dizasneime, abençoe, envia a sua bênção, a cura, a libertação, a vitória, para a glória do teu nome, abre portas na vida dessas pessoas, abre todas as portas, open the door for the people, all the word in Dizasneime, Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Deus abençoe você e nós contamos com você em nome de Jesus. Amém.